E aí, amados irmãos, hoje eu vou falar pra vocês que a palação vem com medo da fé no Senhor Jesus Cristo. A palação não vem pela nossa história. O que você fez, chegou a um pouco extremo de dizer que a palação não é vítima do Senhor, não é? A palação não é vítima do Senhor, não é? A palação não é vítima do Senhor. Vou contar pra vocês, desde a Bíblia, na palavra de Deus, o que ele refende o capítulo do Ouro. E o versículo 8, é que diz a palavra de Deus, diz assim, capítulo 8, o versículo 8, está escrito assim, por que a graça foi salvo, doer a fé, e se contou de paz, é doer a fé, não venha a falta, para que ninguém se doer. Então, o apóstolo Paulo, ele é bem específico em falar de respeito da salvação, doer a fé, da fé, do Senhor Jesus Cristo. Quando o meu pai é pedista em Jesus Cristo, eu percebo que a fé, e a fé em sacrifício, Jesus Cristo é a minha culpa, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. O Senhor Deus, 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 o Então, eu tenho que dizer uma coisa, já fighting de barril, o que eu falo, pelo meu strengthened, e do meu jardim, que eu não tenhoamentos estrangeiros, porque o meu, e tem gente aqui no que eu posso pagar lá na casa, agora, em milímetros de mago, e se não tiver como aquele rechou, aí eu tenho que dizer que em determinado, aqui aparato e um de vitrinhos para a gente, que por fé, devem ter vários outros lindos, não, mas será que a igreja de Pátio Velho, que ele trabalhou? Será que aquele Pátio Velho está no mesmo? Ele está no mesmo. Aquele pedido desaparece de Pátio Velho, que é isso? E esse homem desaparece de Pátio Velho, que diz para chamar o pepe, não é o pepe, mas tem que ser reúchido. O que é o que é o que é o pepe? Mas o que é o pepe, é o que é o pepe. E o pepe é o pepe de Pátio Velho, que é o pepe, é o pepe de Pátio Velho e Satanás, então, não é o pepe, mas o pepe é a graça, que é o pepe de Pátio Velho e Satanás. Aí você pode pensar, mas será que eu, você, podemos praticar a sua voz? Sim, podemos praticar a sua voz. A sua voz é em que desliga quem você é. A sua voz é em que desculpa a sua voz, não adicione a sua voz, não adicione a sua voz, não adicione a sua voz. Então, chegamos no meu campo para o tempo para a igreja e veio. A sua voz é em que desculpa a sua voz, não adicione a sua voz, não adicione a sua voz, não adicione a sua voz. Mas praticando a sua voz, os clientes de St. Andrew, praticam a sua voz para o bebê ficar ouro. Não. Praticando o restaurante, aprendendo aonstração, a formação vem ter história da fé no sacrifício vital de Cristo anacistoso para nos salvar, para nos cruciforar só falta eu e você, há um dia, se compreender, você que já não abriu Jesus, não se compreender no seu encontro comigo, acerte-o de ter uma coisa, porque essa é a vontade de Deus, que Deus viu que Deus fez na tua voz, na tua fé, 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 na tua fé,